Deixa eu falar aqui a respeito da Missa da Misericórdia. A Missa da Misericórdia está completando 10 anos, minha gente. Tradicional lá na região, na Zona Norte de Teresina, depois se transferiu para a Zona Leste da capital e levou consigo todos os fiéis da Igreja Católica, que estavam na Zona Norte, foram para a Zona Leste e irmanados, Zona Norte e Zona Leste, fazem hoje a Missa da Misericórdia. Que, aliás, reúne pessoas de toda a cidade de Teresina. Hoje, tem concentração a partir das 4 da tarde, lá na Avenida Raul Lopes, perto da Ponte Estalhada, para celebrar esse momento de fé. É com orgulho que a Angersina mostra as lembranças físicas que ela guarda da Missa da Misericórdia. A convite de uma amiga auxiliar administrativa começou a frequentar as celebrações e diz que em uma delas recebeu uma mensagem divina. O Padre Nilton, na missa, falou assim, que ali tinha uma pessoa, tinha uma senhora, que ela ia chegar em casa e ela ia encontrar uma notícia ruim, né? Mas que essa pessoa não se desesperasse, que tudo ia se resolver, que tudo ia passar. A aprovação anunciada veio em dezembro de 2011, através de um problema de saúde da filha Taleta. Na época, a jovem tinha 19 anos e foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença em que o sistema imunológico destrói a cobertura protetora de nervos. Ela chegou na altaípla morta, morta. Ela não falava, não andava. E os médicos simplesmente diziam que ela estava com o lado morto. Um lado morto, onde ela poderia, se voltasse, que eles não estavam dando esperança que ela voltasse, ela voltaria com a sequela. Indo contra a opinião da medicina, a família se uniu pela fé. Correntes de oração e novenas foram criadas dentro da Missa da Misericórdia. Depois de quase três semanas, Taleta saiu da UTI. E em um mês depois disso, começa a dar os primeiros passos. A fé foi muito, muito grande, que foi tão tal, que a fé foi tão grande, que nem com o século eu fiquei. Eu saí da UTI, como os médicos diriam, que eu não tinha porcentagem certa de sobrevivência e sobrevivi, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para contar essa história. O sacerdote responsável por guiar essa fé veio de Muritiba, Bahia. E há 17 anos, ficou raízes em Teresina. Aquela que é uma das maiores manifestações da fé cristã na cidade, nasceu na Igreja da Santíssima Tridade, no bairro Primavera, na Zona Norte. Reunindo milhares de pessoas, todas as quartas-feiras. Há menos de um ano, a missa ganhou uma nova casa. A paróquia de São Cristóvão, no bairro Morada do Sol, na Zona Leste. Era uma pequena célula de pessoas que se juntavam para celebrar a misericórdia de Deus, sem nenhuma intenção. E essa célula foi tomando o corpo, foi crescendo, foi se multiplicando. A ponto que hoje temos várias missas da misericórdia em Teresina e também temos no interior do estado, em outros estados também. Em 2019, a missa faz uma década e uma grande celebração será realizada na Avenida Raul Lopes. Uma exposição fotográfica faz um recorte dessa história, que tem abertura às 4 horas da tarde, com o texto da misericórdia às 4 e meia, apresentações musicais às 5 horas e início da missa às 7 horas da noite. Segundo a Polícia Militar, o aniversário da Missa da Misericórdia do ano passado reuniu 30 mil pessoas. De acordo com a organização, no ano em que a missa completa 10 anos, a meta é aumentar este número. Nesta estrutura que está sendo montada aqui no Complexo Turístico da Ponte Estalhada, logo mais à noite, virá pessoas não só de Teresina, mas até de outros estados. Fieis que não vêm apenas festejar, mas celebrar um momento de libertação. Celebrar hoje essa luz, essa célula que se transformou. Diríamos a você que é uma célula que se multiplica em células boas e que transforma e modifica a vida das pessoas. A família de Talita, claro, vai para a missa e dessa vez agradecer por mais um milagre. A jovem teve uma complicação na gestação e uma possibilidade de um aborto espontâneo. Mas, há quatro meses, pela primeira vez, ela viu o sorriso da pequena Maria Flor. Tá aí, linda, linda, linda. Eu só tenho que agradecer demais. A Deus, principalmente. E aí, linda, linda. Então, noi sim, Obrigado.